Fala galera ligada no YouTube e no Facebook do UFC Brasil, você não me enxerga mas você me escuta, quem tá falando com vocês é Helder Sturari e hoje a gente vai trazer um pequeno tutorial de quedas do EA UFC 3, é a terceira edição do jogo do UFC feita pela EA Sports, pra você que é fã de MMA, pra você que é fã de UFC, jogar com seus amigos e se divertir bastante, mas antes de começar o jogo aqui, aliás antes de começar o tutorial, queria deixar aqui um recadinho pra vocês, deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube, se você já for inscrito pra deixar o alerta ligado aí, a campainha ligada pra você receber notificações de quando a gente for entrar ao vivo, também entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, a gente sempre trazendo muito conteúdo bacana aí pra vocês, sem se esquecer principalmente no nosso site www.ufc.com.br, muitas notícias, vídeos, entrevistas, enfim, tudo pra você que é fã do UFC, tá certo? Então eu vou entrar aqui no modo treino, pra gente fazer essa nossa brincadeirinha aqui, e eu vou pra categoria dos meio pesados, porque eu vou escolher ele, Daniel Cormier, eu vou enfrentar aqui o Daniel Cormier, que na verdade eu não vou enfrentar, né? Cadê aqui? Tá aqui, Daniel Cormier, tá certo. Então, como a gente vai fazer esse tutorial de quedas, eu vou escolher o Daniel Cormier, nosso campeão meio pesado e campeão peso pesado, porque quem vê ele lutando sabe, né, que um dos pontos fortes dele são as quedas, né, tem um wrestling muito, enfim, reconhecido mundialmente, é um cara aí espetacular nesse quesito, então eu vou escolher ele pra gente fazer essas quedas aí pra vocês verem, tá bom? Vou usar o calção azul, meu oponente vai usar o calção cinza, eu vou deixar aqui o computador, né, inteligência artificial inerte, paradinha pra gente conseguir explicar com maior facilidade pra vocês, tá? Sem vitalidade, sem vigor, sem finalização complicada, nada assim do tipo, vamos lá. Tudo pra facilitar. Tá aí uma dica de jogabilidade pra você, eles sempre dão essas dicas quando estão carregando, né, pra entrar em alguma luta, e é isso. Estamos aí, Daniel Cormier 1 e Daniel Cormier 2, posicionados no centro do octógono. O que que a gente vai fazer é o seguinte, né, eu vou ensinar quatro quedas, assim, umas mais básicas e umas um pouco mais complicadas. Primeiro de tudo, eu vou usar a queda mais básica do jogo, que é o single lag. Basicamente é o seguinte, eu tô usando aqui o Playstation 4, então eu vou segurar o L2 do Playstation 4, você que tem o Xbox One e tem o nosso jogo, vai segurar o LT. Nisso, eu vou apertar o direcional direito, né, pra frente, vou segurar ele aqui, ó, segurei, deu o single lag, caiu na posição de meia guarda, né, e aí você pode tentar uma finalização, tentar um ground and pound, mudar a posição, mas esse não é o foco do vídeo de hoje, hoje a gente vai fazer queda só. Então eu vou fazer aqui novamente pra vocês, dar uma olhadinha, de novo, apertei o L2, segurei ele, você que tá no Xbox One segurou o LT, vamos lá, direcional direito pra frente, single lag, caiu na meia guarda. Tá certo? Vamos agora então pra nossa segunda queda. Essa daqui também é uma queda simples, mas ela tem um dano um pouco maior, né. O cormeiro é muito reconhecido pelo poder de suas quedas, então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai apertar o L2 e o L1 e vamos segurá-los, tá, no Xbox One LT e LB, segura, e você vai pegar o direcional direito e jogar ele pra trás, segurar ele pra trás. Ele vai dar um double lag alto, ele vai pegar, levantar o oponente e cravar ele no chão. E ele vai cair na posição de 100 quilos, que também é uma posição muito boa pra você tentar finalizações e ground and pound. Vamos fazer aqui de novo, ó, levando ele aqui. Vou pegar, segurei o L2 e o L1 no Xbox One LT e LB, direcional direito pra trás, pegou o double lag alto e... BUM! Tá no chão. Belezinha? Vamos levantar aqui. Agora, a próxima queda é pra você que gosta de jogar no clinch. O clinch também é muito importante, seja no box, seja no Muay Thai e também no MMA, né, que você pode fazer algumas transições de quedas utilizando essa posição. Então, pra fazer um clinch básico, eu vou segurar o L2, você aí no Xbox One vai segurar o LT e eu vou apertar o direcional direito pra baixo. Peguei aqui no clinch, que é o over-under, né. Então, vocês estão vendo ali que no cantinho superior esquerdo, você vai ter quebra, double under e pegada pela nuca. Essas são posições que você pode utilizar, né, que você pode tentar fazer a transição. Mas a gente vai tentar uma queda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o L2, né, que vocês já viram que mudou ali. Agora tá double lag, single lag e arremesso de cintura. São todas quedas. Mas, além do L2, eu vou segurar também o L1. Que aí ele vai aparecer double lag alto, single lag alto e arremesso de cintura. Se você estiver no Xbox One, é só segurar o LT e o LB, tá bom? Nesse caso, eu vou fazer o arremesso de cintura. Então, um golpe, né, que você cai direto na montada lateral. E aí, assim, é uma posição muito difícil do inimigo, no caso do seu adversário, né, se defender dos golpes e tudo certinho. Então, eu vou fazer aqui de novo, ó. L2. Apertei o direcional direito pra baixo. Pegou. Vou trazer ele aqui um pouquinho mais pro meio, né. Então, vamos lá. Segurei o L2. Segurei o L1. Se você estiver no Xbox One, LT e LB. Segurei o direcional direito pra baixo. Arremesso de cintura. Caiu. Na montada lateral. Belezinha? Vamos, então, pra última queda. Essa daí é uma queda plástica, uma queda espetacular, uma das mais legais do jogo, na minha opinião. E é o seguinte. A gente vai entrar no clinch de novo. É uma queda que requer um pouco de trabalho, né. Justamente porque ela é uma queda muito forte, que dá muito dano no corpo do inimigo, do adversário. Então, a gente vai chegar assim, ó. Segurou o L2. Pegou aqui no over-under. Aí, a gente vai jogar o direcional até pra indicação ali onde tá o double-under. Fomos pro double-under. Agora, a gente vai pro clinch pelas costas. Tô aqui com o clinch. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Vou levar ele aqui mais pro centro do octógono. Pronto. Vou apertar o L2. No caso do Xbox One, o LT. Vocês estão vendo ali o suplê? Quem conhece sabe, né. O suplê é maravilhoso. Mas vamos dar uma incrementada. Eu vou segurar o L1 também. Tem o suplê alto. Então, se você estiver no Xbox One, é o LT e o LB. Segura as duas teclas. Eu tô segurando aqui, né. Os dois botões e direcional direito pra cima. Levou e pau! Cravou ele no chão. Chega na posição de 100kg. E aí, o seu oponente com certeza vai receber um dano forte no corpo. Vai tá mais atordoado. Você pode trabalhar bem o Ground and Pound. Ou até mesmo me emendar com uma finalização. Tudo depende do que você quiser fazer. Vamos lá de novo. Então, posição do clinch, né. L2 ou LT no Xbox One. Apertou o direcional direito pra baixo. Pegou o clinch. A gente vai ali pra setinha onde tá a ponta do Double Under. Pegamos. Double Under. Clinch pelas costas. Tudo com direcional direito. É só apertar ali. Botamos aqui no centro do octógono. L2 e L1, né. LT e LB. Direcional direito pra cima. Suple alto. E pau! De novo. E é isso. Beleza? Deixa eu levantar aqui. A gente vai ficando por aqui. Essas foram as quatro quedas que eu gosto de utilizar do Daniel Cormier. São minhas quedas favoritas. Ele é um lutador espetacular pra usar nesse sentido. A gente vai ficando por aqui. Como eu falei, agradeço aí a participação de vocês. Deixe nos comentários o seu like. Deixe, enfim, sua opinião. Que lutador você gosta de utilizar pra que dar. Que lutador você gosta, enfim, de fazer o... Utilizar essas quedas. Sair em vantagem em cima do seu oponente. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.